Pessoal, vou fazer uma sobremesa aqui, eu vou pôr 200 ml de leite, de leite, vou pôr uma caixinha de leite condensado, caixinha de creme de leite e uma gelatina pessoal, uma gelatina incolor. Vou colocar aqui dentro e colocar na geladeira pra congelar, pra congelar não né, pra ficar durinho, porque não pode ficar mole desse jeito né, aí depois eu mostro o processo pra vocês direito, tá bom? Eu vou colocar aqui a gelatina, pra mim fazer essa sobremesa, vamos ver se dá certo né, ela tem que subir, passar a faca, porque ela tem que subir e essa gelatina descer, vamos ver, vou pôr na geladeira agora pessoal, pra endurecer, tá bom? Vou parar pra gelar, minha sobremesa, olha que maravilha, lindo, 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 essa sobremesa é uma delícia, dá pra ver se tá certo pessoal, vou segurar aqui, ó, 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 olha, então, essa é a sobremesa, tchau, fica com Deus, dá um like nos meus vídeos, inscreve no meu canal, porque agora eu vou saborear, fica com Deus, beijo.